Então, gente, eu tô feliz de ir aqui porque a gente, a minha base de sentimento é um alicerce pesado. A gente continua cantando música caipira, principalmente moda de viola, porque isso pra nós é uma música que a gente respeita, gosta, moda essa parte faz com uma pequena desenvoltura, mas podemos contribuir. E a gente, eu devo dizer que hoje esse assunto principal, viola, música caipira, aqui no topo do Brasil, que é o Congresso, hoje o Senado, isso pra nós é uma vitória moral acima de qualquer pensamento que a gente teve até hoje. Que nós temos sido empurrados pra lá, varridos como uma coisa que eu nunca adotei, nem admito modismo.